Fala pessoal, estamos aqui mais um dia da Dark House Então como vocês gostaram bastante dos vídeos de supino, técnicas Deixaram os comentários se vocês pediram pra gente fazer o vídeo de agachamento Hoje, agachamento, breguinho Sim, existe bastante dúvida aí a respeito do agachamento E hoje, vamos sanar todas, certo? É mesmo, é? Vim até de óculos hoje Vim de óculos pra ganhar credibilidade Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora Mas antes, vou dar uma super dica pra você Que quer um pré-treino que vai fazer diferença E super vantagem, já vem pronto Tá aqui na minha mão, vasculou Completinho, glicerina, cafeína Totalmente completo pra você que quer manter o seu pump E seu músculo cheio dentro do seu treinamento Vem com a gente o melhor do mercado Cara, a primeira coisa Quando você chega pra fazer um agachamento Depois de uma oraçãozinha, né? Porque a gente sabe que dia de perna não quer o dia mais fácil da semana É... Alongamento, mobilidade A parte do preparo Pra fazer os exercícios multiarticulares de perna É muito importante Porque sem amplitude nos movimentos Você consegue aproveitar muito pouco Os exercícios Saca? E, claro, evita lesões Isso é sempre bom Então quando a gente fala de mobilidade e flexibilidade Claro que existe um grande fator da individualidade Cada um precisa de mais alongamento em uma parte ou em outra Ok? Ok Mas existem alguns exercícios que são primordiais, cara Que todo mundo vai se beneficiar por fazer eles Mas soltura de calcanhar, tornozelo e soltura de quadril são vitais pra isso Então a gente vai começar com a soltura com o bend do tornozelo Pra gente conseguir ganhar mais flexibilidade, mais profundidade nos nossos agachamentos Sem ter aquele calcanhar saindo do chão Que eu acredito que todos aqui já sabem que não é uma coisa inteligente a se fazer Enquanto você tá agachando Outro movimento interessante é a soltura, mobilidade de quadril Aqui eu vou estar usando um bend pra me ajudar também E vocês conseguem fazer essa abdução com o auxílio do bend Pra fazer uma soltura completa do seu hip, né? Da parte do quadril E conseguir ter uma profundidade muito mais inteligente Muito mais interessante Que a gente consiga aproveitar ao máximo cada repetição Então o movimento mais importante Eu sempre digo pro pessoal Se você não tá confortável agachado Sem nada Com uma barra não vai ficar mais fácil Esse movimento aqui A gente vai fazer um agachamento guiado Então você vai se apoiar em algum lugar Que você consiga ter sustentação, tá? Cuidado onde você vai se apoiar Vai agachando Até chegar ao fundo do movimento E relaxar, tá? Evita de tombar o tronco pra frente Mantenha a sustentação É por isso que a gente tá usando a guia Se eu não estivesse com ela Opa! Eu ia cair pra trás, certo? Então com essa guia Permanece lá 30 segundos na posição Relaxado Pode ir movimentando Soltando um pouco o quadril Que nem a gente fez ali com o bend 30 segundos Relaxou Sobe de volta Respira um pouco Duas séries também A gente vê muita coisa acontecendo na academia E uma dessas coisas é A galera que se deixar pra fazer panturrilha no final do treino não faz, né? Então tem aquela galera que opta por chegar na academia Vai treinar a perna Já mete um esculacho na panturrilha Só que isso vai contra tudo que a gente tava fazendo agora A gente tem que ter uma soltura da panturrilha Se você treina ela antes Você cria uma rigidez Isso vai atrapalhar todos os seus tipos de agachamento, tá? Sua amplitude dos movimentos Então, cara, deixa pra fazer panturrilha no final do treino Principalmente se você tiver os agachamentos no meio do seu treino, tá? Uma outra forma do pessoal que tem muita rigidez de tornozelo trabalhar É com alongamentos forçados Mas aí você tem que tomar muita atenção, tá? Alongamentos forçados são aqueles que a gente é feito com carga Então, imagina que você vai ali na máquina de panturrilha Alguma que tenha, um leg press que seja Só que em vez de você fazer o movimento Você vai relaxar E deixar o peso te ajudar a alongar Durante ali uns 30, 40 segundos, tá? Lembrando sempre que você for fazer isso Antes do treino de panturrilha, você vai perder força Então tenta te fazer num momento separado Ou ao final do seu treino, tá? Com muita atenção, claro Bora agachar, Braguinho? Preparar a barra pra agachar Sabe que a primeira anilha é sempre pra dentro, né, Braguinho? Eu já aprendi, já Já aprendeu, né? Então essa vergonha eu não passo Então por favor, né? Senão vocês estão passando vergonha Por quê? Porque é assim E pronto Eu mandei Agora a gente vai passar por alguns movimentos que Alguns erros que são bem comuns no agachamento Pode ter certeza que quando eu falo assim É porque eu fiz todos esses erros, tá? Então Eu só quero o melhor pra vocês Eu tô aqui pra vocês não passarem pelos erros que eu passei Até vocês aprenderem, tá? Primeiro erro aqui que a gente vai falar É um erro bem comum que a gente vê Que é o famoso abaixamento, Braguinho Conhece não? Não conhece? É o pessoal que agacha pra trás Em vez de agachar pra baixo Tá? Ele joga a bunda pra trás O que que acontece? Como nossa visão tá aqui na linha do horizonte Você tá olhando pra frente E você percebe que o horizonte tá descendo e subindo Você fala Não, beleza Eu tô agachando Mas o problema É quando você tá fazendo isso Muitas vezes O seu joelho não tá dobrando nada E você tá sentindo que o horizonte tá descendo Mas na verdade você não tá agachando Tá? Você não tá agachando Você só tá abaixando Por isso que é o abaixamento Tá, Braguinho? Então Vamos ver O que que acontece? O pessoal saca a barra Se posiciona E Tem aquela falsa impressão De que tá Agachando pra caramba Quando na verdade Tá parecendo mais um bom dia Do que um agachamento Tá? Não tá existindo um trabalho de perna Como deveria Entende? Adorei, ó Que beleza Ficou, ó O que que a gente faz pra corrigir isso? Primeiro A gente trabalhou aquele movimento de profundidade Pra se acostumar a ficar agachado lá embaixo E agora Existem duas variações Uma que eu já joguei aqui no canal pra vocês Que é aquele box squat Que é muito interessante Você coloca um banco aqui entre suas pernas E você faz o sentar E levantar Pra aprender que o agachamento É pra baixo Tá? Você tem que jogar seu quadril lá pro chão A ideia é mais ou menos É como se você fosse sentar no seu tornozelo Seu calcanhar ali Tá? E uma outra que eu vou passar hoje pra vocês É a ideia do front squat Tá? A gente vê muito pouco pessoal fazendo front squat por aí Mas ele é uma técnica que Elimina isso daí Da sua vida Tá? Por quê? Que a ideia do front squat É você ter uma carga À frente E não pode existir queda do tronco pra frente Não pode existir abaixamento Se tiver um abaixamento A barra vai rolar Então Vamos dar uma olhadinha Então aqui a gente vai fazer uma variação do front squat Que é o zombie front squat O melhor estilo walking dead aí Pra quem curte a série Não é não, breguinho? Percebam que se meu tronco cai à frente A barra desce Ela desaba Então é por isso que é tão interessante A gente trabalhar com front squat Que ele exige que a gente mantenha a postura Do começo ao fim do movimento Agora vocês podem perceber O movimento sendo feito da maneira correta Mantendo o tronco pra cima Sem ter o abaixamento Levando o glúteo lá em direção aos tornozelos Então agora a gente vai pro agachamento tradicional Agora o tradicional O que vocês tem que lembrar sempre? Saque Então como a gente saca a barra? Cara Muita gente gosta de sacar a barra Com os pés Diferentes, tá? Antero ou posterior Não rola, cara Sempre que você for tirar a barra Você tem que estar com as duas pernas juntas E fazer o saque Por quê? Se você saca com a perna só Cara Essa carga não tá Muito desafiadora Você concorda, breguinho? Concordo Então Outra coisa Uma dúvida muito frequente É posicionamento dos pés Cara O agachamento é paralelo? Ele é mais pra fora? Ele é afastado? Lembra que a gente fez o treinamento de mobilidade De ficar tranquilo lá embaixo? Quando você fica tranquilo lá embaixo Qual que é a posição dos seus pés? Que você usou ali? Pô, é essa? Então é essa que você vai usar Tá? Então Primeira coisa É tirar errado Tirar com uma perna à frente Querer tirar a barra assim Volta Guarda a barra Se prepara Pés paralelos Na hora do saque Se ajeita Saca com as pernas juntas Passa pra trás Pés paralelos Largura que seja confortável Agacha Sobe Agacha Sobe Mantendo sempre peito à frente Sempre queixo alto E sem cair com o tronco à frente Percebam sempre que as passadas São curtas Então uma coisa que o pessoal não se atenta muito Mas é de extrema importância Seria o posicionamento da barra em relação às suas costas Onde você apoia ela Existem dois tipos de movimento O low bar Que ela fica posicionada assim Um pouco mais perto dos posteriores de ombro E existe outro movimento que é o high bar Onde ela fica realmente Em cima dos trapézios Aí Então qual que vai ser a principal diferença dos dois posicionamentos É que a mecânica do movimento Por causa da distorção do centro de gravidade da barra Ela muda um pouco Então no low bar Quando ela fica um pouco mais baixa A gente tende a usar Muito mais o quadril nesse movimento Quando No high bar Enquanto no high bar A gente faz o movimento Um pouco mais pra baixo Usando realmente mais a parte de joelho Menos de quadril Tá Com certeza vocês já ouviram por aí Pessoal falando O agachamento não é igual pra todo mundo Ok O meu agachamento pode não ser igual de vocês Provavelmente ele não é Porque ele ativa de formas diferentes Existem muitas coisas Que levam a individualidade de um agachamento Uma delas por exemplo Além dessa daqui Do posicionamento da barra Seria padrão anatômico Tá Então o que acontece Se uma pessoa tem um fêmur O osso do fêmur Um pouco mais alongado A tendência também é Que ela use mais o quadril nesse movimento Porque ela tem que equilibrar O movimento Pra ela conseguir fazer A descida bem feita Certo Então imagina lá O cara no meio Do agachamento Ele fazendo Se o fêmur do cara é grande O quadril do cara tem que ir lá atrás Porque senão Ele vai Puf Sentar pra trás Tá Muitas vezes a gente consegue corrigir isso Com uma ligeira abdução Mas Às vezes o cara não tem flexibilidade pra isso Então esse agachamento dessa pessoa Com fêmur maior Inevitavelmente vai trabalhar mais o quadril E menos o quadríceps Então essas coisinhas Que parecem pequenas Tem que ser levadas em consideração Na hora que você vai pensar Em um protocolo de hipertrofia E ganho de força Em determinados músculos Tá Quando umas pessoas com O fêmur um pouco mais curto Fazer movimento Elas tem uma facilidade muito grande Em manter o tronco reto E elas conseguem agachar realmente pra baixo Fazendo um grande trabalho de quadríceps Então pra essa pessoa O trabalho de quadríceps Do agachamento Vai ser muito mais É Interessante Tom Pletts era um cara que tinha o Fêmur curto É Era um cara baixinho Por isso que ele agachava tão bem Sim Aí o pessoal ia falar Não Porque todo baixinho Então tem facilidade nos movimentos de força Não sei o que Não Calma Quando a gente fala por exemplo De um cara alto Esguio Sei lá Com os braços compridos Por exemplo O terra do cara é mais fácil Por quê? Porque ele precisa agachar Menos E ele já vai chegar na barra Pra segurar Porque o braço dele é mais comprido Enquanto um baixinho Ele ia ter que descer mais Pra conseguir chegar na barra Tá Então a individualidade é bem democrática Né Então Existem muitos movimentos Que são mais fáceis pra um E muitos movimentos Que são mais fáceis pra outro Tá O importante é que vocês treinem E não deixem de fazer Ah eu não faço o agachamento Porque eu tenho fêmur grande Mano Faz o bagulho Tá Muitas vezes você só tá fazendo errado Você só tá baixando Jogando a bunda pra trás Sem rage hoje Sem rage Não Eu tomei meus remédios Você viu eu tomando meus remédios Né Branc Então é isso pessoal Hoje o vídeo foi de agachamento Espero que tenha agregado bastante aí Deixa aqui nos comentários Cara Os comentários de vocês Tem sido um feedback Muito da hora pra gente Agrega muito Na gente construir o próximo vídeo Conteúdo pra vocês Eu saber realmente O que vocês estão precisando Lembra de deixar seu like Compartilhar esse vídeo Que quanto mais vocês Tiverem essa interação com a gente Mais vão entregando Entregando esse vídeo E menos bosta A gente vai vendo nas academias Né Braguinha Pra isso que a gente tá aqui Pra isso que a gente tá aqui Nada de abaixamento Comenta aí se você faz O agachamento direito Faz o agachamento Faz essas técnicas Me marca Marca o Braguinha Marca a Darkness Que a gente vai dar uma olhada E Valeu pessoal Tamo junto Tchau Tchau Tchau